Olá meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma segunda-feira de atualidades. Eu sou a professora Carla Curts, professora de atualidades aqui do Fox Concursos e o Fox Concursos sempre cumprindo com o seu compromisso de atualizar as suas aulas para os alunos, entregar semanalmente aulas gratuitas todos os dias, todos os dias no YouTube tem uma aula nova com algum dos nossos professores, da nossa equipe maravilhosa. Na segunda-feira sou eu, começo a segunda-feira para vocês se atualizarem e sempre pensando na sua prova, pensando claro como cidadão para você buscar mais conhecimento, para você ter maior compreensão da atualidade e com tudo isso você ainda vai fazer a sua prova de atualidades com tranquilidade e ainda uma novidadinha, que é uma coisa que nós estamos trabalhando mais recentemente porque os concursos têm cobrado as redações ou as discursivas com temas atuais. Isso fez com que muitos alunos procurassem as nossas aulas aqui no Fox Concursos para se preparar para escrever a sua redação de temas atuais. E o nosso tema de hoje é um tema que tem novidade, é de certa forma atual porque o IBGE lançou no dia 6 de maio um novo relatório sobre desigualdade no Brasil mas como você certamente sabe, o Brasil tem a sua estrutura baseada na desigualdade social então não é um assunto novo, inclusive o assunto não é novo mas os dados são novos e isso nos faz pensar que este tema pode sim ser um tema de redação lá na sua prova visto que as bancas quando elas fazem questões discursivas baseadas em atualidades eles não, normalmente eles não pedem um assunto pontual eles pedem assuntos sociais mais gerais, mais estruturais, assuntos políticos, assuntos econômicos que falam da sociedade e que não é um, pode ter questões atuais mas que fala mais sobre como é o comportamento do brasileiro ou como é o comportamento do mundo, enfim, questões mais gerais e para isso então, hoje eu trouxe aqui para você um assunto bem interessante está um assunto bem debatido já em provas e que pode aparecer na sua redação de 2020 que é sobre as desigualdades no Brasil, o que piora e o que melhora com a pandemia e a primeira coisa que eu quero falar é sobre desigualdade de renda muitos alunos sempre me perguntam sobre onde buscar dados confiáveis para usar nas citações de redação e também para estudar atualidades agora, quando o assunto é população, a instituição que você deve buscar é o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística inclusive, para o nosso tema de hoje, nós iremos usar muitos dados dessa instituição e a primeira desigualdade que nós vamos falar é sobre a desigualdade de renda os números do IBGE destrincham as disparidades nos rendimentos dos brasileiros em 2019 e primeiro nós vamos entender por que os economistas dizem que as diferenças de renda devem se aprofundar na crise do novo coronavírus o IBGE, que eu já falei, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou no dia 6 de maio de 2020 números que retratam a desigualdade de renda no Brasil em 2019 então por meio desses dados é possível entender como se manifestam as diferenças nos rendimentos dos brasileiros em termos de gênero, em termos de cor ou raça região do país e grau de instrução então lá na sua redação você pode citar esses elementos que são os principais elementos discutidos dentro da desigualdade os números foram obtidos pela realização da PNAD contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios e a cada três meses o Instituto visita 211 domicílios de todo o território nacional e coleta informações sobre o trabalho, sobre a renda, entre outros itens e em 2020, em meio à pandemia, a coleta de informações está sendo feita por telefone então a PNAD tem uma versão divulgada mensalmente mas os dados que destrincham os rendimentos e que permitem identificar diferentes desigualdades de renda são publicados com uma frequência anual então agora nós vamos estudar o de 2019 porque afinal de contas 2020 ainda está acontecendo agora eu vou falar para você sobre cinco recortes diferentes da desigualdade de renda no Brasil em 2019 conforme foi registrado pelos dados do IBGE então a primeira delas é a desigualdade na faixa de renda os números do IBGE mostram o tamanho da diferença dos rendimentos entre aqueles que recebem mais e os que recebem menos a cada mês então dividindo os brasileiros em dez faixas que a gente, as chamadas de CIS começando pelos 10% que menos recebem e indo até os 10% que mais ganham a diferença que aparece é muito significativa na média quem está no topo recebe mais de 36 vezes do que quem ganha do que quem ganha quem está na parte de baixo os números ainda mostram que os 10% com maior renda ficam com 43% de todos os rendimentos do trabalho no Brasil olhando com mais detalhes para os extremos de renda no trabalho no Brasil a diferença fica ainda maior o 1% com maior rendimento mensal ganha em média 180 vezes o que ganha a pessoa que está com uma parcela dos 5% com menor renda quer saber esses números reais? então saiba que 160 reais é o que ganha por mês uma pessoa que está entre os 5% com menor rendimento habitual do trabalho e 28.659 reais é o que ganha por mês uma pessoa que está no 1% com maior rendimento habitual no trabalho é uma diferença e tanto, né? então isso é uma coisa que você pode inclusive explorar citar lá na sua redação isso vai deixar com certeza a sua redação rica o segundo recorte é o de cor ou raça em 2019 não houve alteração no quadro de desigualdade de renda sob a ótica de cor ou raça que se manteve expressiva então apesar de ter aumentado mas ela continua alta então assim como em todos os anos desde 2012 que marca o início da série do IBGE a população preta e a população parda receberam valores médios praticamente idênticos pelo trabalho do mês já a população branca na média recebeu consideravelmente mais entre 2012 e 2019 uma pessoa branca recebeu em média entre 70 e 80% mais que uma pessoa preta ou parda em um mês em 2019 essa diferença significou uma renda do trabalho maior em cerca de 1.300 reais a cada mês o terceiro recorte é o de gênero que isso pode ser uma redação bem importante falar sobre gênero o IBGE mostrou nos dados como desigualdade de renda entre homens e mulheres no Brasil que ela aumentou em 2019 em relação a 2018 o rendimento mensal do trabalho de um homem em 2019 ficou praticamente estável em relação ao ano anterior subindo de 2.551 reais para 2.550 já o rendimento médio da mulher caiu de 2.100 em 2018 para 1.985 em 2019 olhando desde 2012 a diferença entre o que os que ganham o que ganham homens e mulheres caiu em 2012 um homem ganhava em média 35.8% a mais do que uma mulher em 2018 essa diferença havia caído para 26.9 mas em 2019 voltou a aumentar e os homens recebem em média 28.7% a mais do que as mulheres naquele ano o quarto recorte é o de grau de instrução a desigualdade de renda aparece também no recorte da escolaridade ou seja o grau de instrução dos brasileiros em 2019 o rendimento mensal de quem tem ensino superior completo foi consideravelmente maior do que os outros níveis de escolaridade então a discrepância com relação aos grupos com menor escolaridade vem caindo ao longo dos anos então se em 2012 uma pessoa com ensino superior completo ganhava 6.4 vezes o que ganhava uma pessoa sem instrução esse valor caiu para 5.6 em 2019 ou seja viu que você tem que estudar né para ganhar mais tem que estudar mais a pesquisa mostra que em 2019 a média do quanto recebeu quem tem fundamental completo foi maior do que a quem não terminou o ensino médio então o dado parece contra intuitivo mas não é uma novidade de 2019 em todos os outros anos desde o início da série do IBGE em 2012 ocorreu esse mesmo fenômeno o quinto recorte é a questão regional o Brasil é um país onde há disparidades entre os rendimentos nas diferentes regiões ou seja o Brasil aí realmente ele é muito desigual entre as regiões a gente já conversou isso em outras aulas nos números do IBGE esse fenômeno apareceu nos rendimentos totais que contabilizam a renda do trabalho e outras fontes tais como aposentadoria aluguéis benefícios pensões como no caso ali o benefício da Bolsa Família também então segundo os números do Instituto o Sudoeste o Centro-Oeste o Sul mantiveram uma distância considerável nos rendimentos mensais em relação ao Nordeste ao Norte então se o Sul e o Centro-Oeste registraram rendimentos médios mensais próximos a R$2.500 isso significou cerca de R$900 a mais do que a renda média no Norte e quase R$1.000 a mais do que a renda média no Nordeste em 2019 o rendimento médio nas regiões Sul Sudeste e Centro-Oeste permaneceram praticamente estáveis em relação a 2018 já no Nordeste houve um crescimento de 3,1% nesse período e no Norte houve uma queda de 6,4% em relação ao ano anterior aí você vai falar assim certo prof mas agora com o Coronavírus é muito provável que a desigualdade aumente em 2020 certo? Bom ainda não há dados que mostrem exatamente como caminha a desigualdade de renda no Brasil em 2020 mas a perspectiva para esse ano é que sim o Brasil registre uma das piores crises econômicas da sua história se não a pior isso porque a pandemia do novo Coronavírus está fazendo com que as pessoas circulem menos nas ruas afetando o consumo e levando empresas a quebrarem ou reduzirem os quadros de funcionários se você quiser saber mais sobre esse assunto tem aula gravada aqui no Fox sobre a questão da economia no Coronavírus é só buscar no Google dar um Google YouTube Fox Concursos Economia para o Coronavírus você vai encontrar essa aula diante disso eu busquei diante de toda situação eu busquei a opinião de economistas para entender a pandemia e como ela deve afetar o quadro geral da desigualdade no país então nós vamos falar agora sobre opiniões dessa galera dos economistas afinal de contas eu sou professora de atualidades tenho obviamente formação vocês já devem saber tenho formação em história tenho formação em geografia mas é sempre muito bom trazer pessoas de outras áreas aqui para debater um assunto tão complexo como esse então eu trouxe três economistas importantes para vocês que a gente vai conversar agora sobre a opinião deles eu vou mostrar para vocês o que eles pensam sobre o nosso momento econômico e as nossas dificuldades e o que a gente pensa que pode acontecer para o futuro e como o nosso assunto de hoje é a desigualdade social a primeira pergunta é como a crise da pandemia pode impactar na desigualdade de renda no Brasil para a Juliana Inhas que é professora de economia do INSPER a crise que nós vivemos hoje com a pandemia pode impactar bastante na distribuição de renda certo você fala certo professora isso eu já entendi mas você tem que entender o porquê que ela justifica isso ela diz que isso afeta as pessoas de forma muito diferente segundo ela quando nós falamos de pessoas que estão sendo impactadas por essa pandemia nós estamos falando que tanto o pequeno quanto o grande empresário estão sendo impactados mas os pequenos empresários no geral eles tem mecanismos de produção muito menores do que os grandes há uma outra característica que é o fato de que hoje quem consegue se manter minimamente dentro dessa situação são no geral as pessoas que tem trabalhos formais que contam com algum tipo de segurança que vem justamente da formalização no mercado de trabalho você por exemplo está no mercado de trabalho formal tem a carteira registrada é óbvio que nem todos os formais estão de alguma forma seguros mas eventualmente se as pessoas que estão no mercado formal ficarem desempregadas o que você tem que pensar que eles vão ter como acionar o seguro desemprego é aí o fundo de garantia que vão ter algum tipo de colchão de proteção vamos dizer assim agora isso não acontece com os trabalhadores informais que são uma parte significativa hoje da população brasileira evidenciando um grande problema nosso que é justamente o trabalho informal esses trabalhadores informais no geral eles têm uma qualificação bem menor então nós estamos muitas vezes falando da manicure da empregada doméstica que moram na periferia e que precisam dessa renda para sobreviver e alimentar a sua família também utilizam essa renda em negócios na região onde elas moram então as pessoas vão ficar desempregadas e uma parte da renda que antes iria para essas periferias não vai estar sendo canalizada para isso então é uma parte do fluxo de renda que obviamente será interrompido então são regiões que já eram marginalizar a periferia já são regiões que já eram marginalizadas e que podem ficar ainda mais marginalizadas isso pode sim acirrar bastante distribuição de renda piorar a desigualdade de renda no Brasil então a gente vai ter sim uma sociedade obviamente muito mais desigual para o professor Guilherme Melo que é professor de economia da Unicamp ele diz que para entender o impacto econômico da crise do coronavírus na desigualdade de renda é importante ter um cenário de como vinha a evolução da desigualdade no Brasil nos últimos anos e esse é um ponto que você tem que trabalhar na sua redação que apesar da pandemia piorar a gente está falando de algo que vem sendo visto há muitos anos então o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo seja do ponto de vista da desigualdade de renda seja do ponto de vista da desigualdade de riqueza o cenário não é só de concentração é de polarização de renda isso é estrutural no Brasil e tem a ver com a nossa formação econômica e social então por isso as aulas de história são tão fundamentais para entender esse tema isso aparentemente chegou a mudar um pouco nos anos 2000 e também no início dos anos 2010 no entanto as pesquisas mais recentes mostram esses ganhos dos assalariados não foram suficientes para mexer tanto na estrutura polarizada de renda porque os ganhos dos mais ricos com seus estoques de riqueza sejam eles imobiliários ou de títulos da dívida pública ou títulos privados eles equipararam ou até superaram os ganhos dos assalariados então a partir de 2015 a concentração de renda voltou a se agravar em todas as suas medidas até pelo menos 2018 isso também vem junto não só com o aumento do desemprego e da precarização mas da pobreza e da miséria no nosso país esse era o cenário o cenário brasileiro quando chegou agora a crise econômica decorrente do coronavírus então a gente já estava com esse problema e agora chegou o coronavírus e essa crise tende como na maioria das crises a agravar as desigualdades de renda que já vinham crescendo nos últimos anos isso ocorre porque a crise afeta de maneira desigual as diferentes classes sociais as classes de renda o que eu já falei em outros momentos que nós estamos na mesma tempestade mas não no mesmo barco então só do ponto de vista sanitário por exemplo já é possível perceber que a maioria das mortes e dos casos graves se concentram na população mais pobre que mora na periferia das grandes cidades e nos trabalhadores negros é também do ponto de vista das rendas do trabalho essas pessoas são mais afetadas porque geralmente são trabalhadores precários e a paralisação econômica afeta obviamente diretamente as suas atividades e normalmente as pessoas têm uma alimentação pior uma saúde pior já tem mais comorbidades e ficam doentes mais facilmente elas não têm nenhuma garantia também de emprego e de salário como teria por exemplo um trabalhador formal ou um trabalhador no setor público você aí que está buscando seu cargo público não teria esse problema só que isso vai aprofundar a desigualdade de renda que nós já observávamos nos últimos anos também para o Renan Pierre que é professor de economia da FGV Fundação Getúlio Vargas ele diz que nós já tivemos períodos na história em que o crescimento econômico esteve relacionado à queda da desigualdade ou até o aumento da desigualdade olhando por exemplo para os anos 60 para os anos 70 o período militar o crescimento econômico estava mais associado ao aumento da desigualdade então nesse último ciclo longo de crescimento do começo dos anos 2000 nós tivemos um crescimento econômico associado a uma redução da desigualdade então explicar a desigualdade é sempre difícil depende muito das fontes do crescimento econômico e não do crescimento econômico em si então existem diferenças do porquê cresceu e por exemplo durante lá o milagre econômico dos anos 60 e 70 nós tivemos aí uma desigualdade social gigantesca o que nós aprendemos nessa primeira década do século sobre o crescimento e desigualdade é que se o emprego estiver relacionado como esteve ao aumento de número de vagas formais que em geral pagam melhor e dão mais estabilidade ao trabalhador e também ao aumento de escolaridade média você pode sim ter um movimento na redução da desigualdade social com o crescimento econômico isso acontece porque nesse novo ciclo da crise da pandemia possivelmente vai reduzir o crescimento econômico não é óbvio a princípio se haverá um aumento da desigualdade por conta disso mas já é possível prever e analisar que muitas vagas formais serão perdidas talvez você por exemplo deixou um emprego que era formal e te demitiram você tinha carteira assinada e perdeu seu emprego também é possível verificar que nós temos uma dificuldade muito grande de boa parte dos nossos alunos por exemplo sobretudo aqueles que estão na escola pública de se manter estudando então juntando essas duas coisas uma dificuldade maior dos mais pobres de ter acesso a boa qualidade de educação e as vagas formais desaparecendo no mercado é possível e provável que nós tenhamos um aumento da desigualdade nos próximos anos não em 2021 nos próximos anos porque a gente já vinha de um movimento de desigualdade desde a crise de 2014 15 16 nós observamos que conforme os empregos voltaram a acontecer ainda que de forma lenta a maior parte desses empregos era informal são empregos que pagam menos e que dão menos segurança para o trabalhador então nesse próximo ciclo de crise é possível que o grau de informalidade aumente ainda mais você está trabalhando formal ou informal conta aí pra gente tá e lembre-se que menos formalização menos acesso a educação mais desigualdade outra coisa que eu quero trazer aqui é sobre como o ensino à distância pode agravar as desigualdades agora porque a quarentena forçada pelo coronavírus está mantendo em casa milhões de brasileiros sobretudo crianças adolescentes e jovens que tiveram suas atividades educacionais presenciais suspensas de acordo com as determinações governamentais porque essa foi a recomendação da Organização Mundial da Saúde que é manter o isolamento como a principal forma de combate à pandemia então você talvez tenha aí seu irmão seu filho em casa nesses dias não deve estar sendo fácil né gente mas olha lá nesse cenário a internet ela torna-se potencialmente principalmente acesso aos estudantes ao conhecimento à informação à cultura e mesmo ao lazer ou a realização de exercícios físicos agora a centralização das atividades na internet no entanto ela vem acompanhada de um problema que é a enorme desigualdade de acesso existente no Brasil segundo a pesquisa TIC TIC domicílios de 2018 85% dos usuários da internet das classes D e E acessam a internet exclusivamente pelo celular e somente 13% se conectam tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador na classe A a tendência se inverte as desigualdades se ampliam devido à qualidade da conexão e aos limites das franquias de dados então segundo o estudo da Anatel a Agência Nacional de Telecomunicações 55% dos acessos móveis do país são pré-pagos e a gente sabe que boa parte dos usuários do pós-pago são clientes controle que pagam uma taxa fixa mensal mas tem um limite e em geral bastante restrito de trá restrito de tráfego de dados ou seja não dá pra ficar estudando muita coisa pela internet com esse tipo de internet ó pra você ter uma ideia entre 19 e 23 de março foi realizada uma pesquisa entre os estudantes do Cotuca que é o colégio técnico de Campinas da Unicamp e as desigualdades em um dos colégios estaduais com as melhores notas do ENEM do país deixam ainda mais evidente os problemas enfrentados ao todo 686 estudantes responderam uma pesquisa que mostrou que embora 98.8% deles tem um smartphone apenas 74.4% dos aparelhos possuem memória para o uso de novos aplicativos e armazenamento de informações lembre-se que para você ter aula online hoje muita gente tem que baixar o aplicativo da plataforma apenas 77.3% possuem planos de internet para smartphone desses cerca de 7.5% possuem até 1 giga de franquia mensal 16% entre 1 e 2 gigas 39.7% entre 2 e 4 gigas mensais ainda outros limites tecnológicos menos de 70% dos alunos possuem acesso a computadores e 35.7% dos que tem acesso ao equipamento o compartilham com 3 ou mais pessoas apenas 46% consideram o modelo do computador adequado para o uso e armazenamento de informações e 23.9% enfrentam lentidão e dificuldade de uso você tem esse problema com a sua internet? bom isso deve ser somado ainda a falta de acessibilidade de muitas plataformas para pessoas com deficiências para garantir o direito à educação à informação à cultura e ao lazer não apenas aqueles que possuem condições de pagar por uma internet limitada os intervozes inclusive o intervozes protocolou um requerimento na Anatel solicitando que o órgão publique uma liminar proibindo a suspensão de serviços de conexão à internet móvel ou fixa por 90 dias o pedido também foi encaminhado para a Secretaria Nacional do Consumidor para a manifestação do CGIBR Comitê Gestor da Internet no Brasil você pode citar isso inclusive como uma proposta de intervenção na sua redação a medida ganhou o apoio de diversas entidades educacionais como a Unicamp a sua associação de docentes a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino a Cátedra da Unesco de Educação à Distância da Universidade de Brasília também nós temos a Federação a Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação o Capítulo Brasil da União Latina de Economia e Política da Informação nós temos aí várias instituições que estão à frente falando olha gente nós temos que entender essa dificuldade e dar apoio para aqueles que não tem controle que não tem internet suficiente inclusive tudo esse movimento ganhou o apoio dos deputados federais a Luísa Herondina do pessoal de São Paulo a Natália Bonavides do PT do Rio Grande do Norte a Margarida Salomão do PT do Minas Gerais o Alexandre Malon do PSDB do Rio de Janeiro entre outros o pedido está de acordo com as recomendações recentes dos relatores para liberdade de opinião e expressões dos meios de comunicação que estão ligados à ONU a Organização das Nações Unidas a OEA que é a Organização dos Estados Americanos e também a OSCE que é a Organização para Segurança e Cooperação na Europa e as medidas que vêm sendo adotadas em outros países se parecem muito aí com o que a gente está pedindo aqui então tudo isso está de acordo inclusive com as normas brasileiras você pode inclusive citá-lo os concursos gostam muito as bancas gostam muito quando você cita alguma lei você pode falar do marco civil na internet que fala que nele o serviço de conexão à internet é universal e deve estar acessível a todos a lei estabelece também que o acesso à internet é um serviço essencial para o exercício da cidadania e que só pode ser interrompido se o consumidor estiver em débito com o provedor agora em tempos de calamidade pública mesmo essa permissão é danosa por isso tanto o Intervozes quanto o Ministério Público Federal enviaram para a Anatel solicitando que a agência assegure a continuidade do fornecimento de banda larga e a telefonia inclusive daqueles consumidores que vierem a ficar inadimplentes em razão da crise econômica que acompanha a pandemia e é isso gente espero que você faça uma reflexão sobre tudo isso porque a gente não pode desperdiçar a crise claro nós podemos sair melhor delas então por exemplo apesar de todo o cenário catastrófico governos e sociedades podem se mobilizar uma resposta emergencial a crise na crise a saúde a proteção dos empregos a questão do Enem enfim a questão do alívio aos socialmente vulneráveis são muitas coisas que podem ser discutidas que você pode levantar aí na sua redação usando todos os dados que eu passei na nossa aula espero que você tenha gostado não esqueça de curtir de compartilhar e se você quiser saber sobre mais sobre esse assunto ou outros assuntos de atualidades siga aí a nossa lista de aulas de atualidades do Fox Concurso um grande beijo e até a próxima segunda-feira que eu vou